Salve, Únicos! Nesse vídeo vocês vão ver um pouquinho da prova da FBR Sports, a terceira etapa que ocorreu em Tatuí, no dia 29 de maio. Hoje aqui a gente está no dia 10 de julho, passou um pouquinho de tempo, e vocês vão ver o porquê, eu sofri um acidente durante a prova, eu caí, sofri um acidente que acabou afetando um pouquinho o meu joelho, eu tive uma perfuração de meio centímetro para dentro do joelho aqui, ficou um buraco no meu joelho, eu acabei não conseguindo retomar o pedal, e também não consegui gravar para mostrar a evolução do meu machucado, como foi a recuperação, então estou fazendo esse vídeo agora, que eu estou recuperado, inclusive hoje eu já fiz um pedal, fiz aqui em São José dos Campos o pedal da represa que a gente fala, então acompanhem aí, vocês vão ver um pouquinho da prova como foi, é uma prova extremamente técnica, tinha muito pedregulho, tinha bastante cascalho, muita areia, estava muito seco, vocês vão ver nas fotos que eu coloquei no vídeo, que eu tinha bastante aquela areia vermelha, então foi bem difícil controlar a bicicleta, por isso que eu acabei caindo, foi uma queda muito devagar, mas eu caí em cima do cascalho, meu joelho deu de frente no cascalho, uma pedra bem pontuda que tinha, e acabou furando o meu joelho, fiquei com alguns salados também, demorou um pouquinho para recuperar, um mês aqui depois, praticamente um mês, uma semana, eu estou praticamente 100% recuperado, já fiz um pedal aqui, ainda está uma casquinha, falta o finalzinho do buraco que ficou aqui ainda no joelho, mas eu estou bem, está tudo certo, então acompanhem aí o vídeo, vejam como foi a prova, e se spinem, porque a FBR é uma prova muito bem organizada, foi muito legal, gostei bastante, aconselho bastante vocês a fazerem a prova, procurem aí, eu vou deixar o link da FBR ao longo do vídeo, procurem a FBR aí, Fernandão organizando, organizador né, organizando muito bem as provas, foi super legal, aconselho vocês a fazerem a prova, beleza, a gente se fala no final de novo, vou mostrar um pouquinho da evolução aqui, como está o joelho hoje, e aí vocês veem o antes e o depois, como ficou o joelho, beleza, abração galera, bom vídeo para vocês aí, abraço. Salve Únicos, estamos aqui na etapa da FBR em Tatuí, prontos para a largada, etapa aqui, e teve a largada da Pro, já passou, eu estou aqui com a etapa da Sport, que a gente vai fazer, 43 km com 785 de elevação, estou aqui para o aquecimento, e vou deixar tudo aí para vocês acompanharem, beleza, estou aqui com o meu colega também, o Cezinha, vou achar ele aqui, ele está aquecendo, não achei ele aqui, mas está tudo certo, então vamos nós, vou deixar tudo na íntegra aí para vocês, vou filmar o máximo possível, não vou ter bateria para trocar no meio do rolê, não vai ter como né, prova, então vou dedicar a prova aí, não vou trocar a bateria, se acabar, acabou, mas vou filmar até onde der, vou filmar os melhores momentos, principalmente a largada aqui, beleza, então bora nós, acompanha tudo aí, braço galera, a gente se fala no final. Exatamente 10 minutos da largada da Sport, os três bolsões já vieram para frente, os três, está todo mundo junto? Vamos junto. É, o do Flacazu, é a fã, então beleza, que lá fica lá, show. Agora para largar. Vamos. Sai, 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 sai de guerra! Sai, 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 sai! Para! Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa 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 Boa, boa, boa Boa, boa 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 Só acaba no final, isso aqui é superação, desafiar seus limites, bora que a vida é única, superar, fazer acontecer, bora. Tascalhada do cacete, muito tascalhada. Isso não é bonito, rapaziada, olha só. Bora, o joelhão tá assim, nossa, só sangue, rapaziada, puta que eu paro, hein, só sangue, vambora. A M24, 400 de altimetria, garra. Subidas não são pesadas, mas são longas. Provinha bem legal, pena que eu caí. Mas eu não tô parando não, velho. Ficamos aqui com 25 de média, no pau. Tamo indo, joelhão estourado. Tirar uma foto, vou eu filmo no final do censo. Tá doendo, tá amortecido, sabe? Quando fica formigando. Tá foda. Não vou parar. Bora. Lugar bonito pra caramba, rapaziada. Vocês não tem ideia. Tem que olhar só de frente e não dá pra olhar pros lados. Pena que eu não consigo parar aqui pra mostrar pra vocês. Mas tá bonito pra caramba, rapaziada. Nossa senhora. Bora. Olá. Olá. Fantasma. Ficou. Ficou. Olá. Ficou. Não se estra. Ficou. Ficou. Descida, felícia Descida, felícia Descobre o terreno Vamos embora Chegou a parte da série Salva a bateria, rapaziada Filmo mais no final Está escorregando demais Precisava filmar para vocês, galerinha Porque é muito bonito isso aqui, cara Está muito legal o circuito Fernandão da FBR Está de parabéns Parabéns pela organização, parabéns pelo circuito Top demais Quem não conhece a FBR Procura aí FBR Sports Vamos lá Vamos lá FBR 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 Isso não é uma reta. Isso é uma subida. Chatinha, por sinal. Mais malandro. Olha isso aqui, cara. No meio do canavial. Top demais. 20 por hora. Subidinha. Vamos mandar a marcha. Eu quero correr. Essa torra. Aí vocês perguntam, né? E o joelho, Leandro? Como é que tá? Tá que pariu, viu? Tá doendo pra cacete. Eu não tinha sentido. Eu tinha sentido só o buraco que eu vi. No joelho. Tô sentindo uns ralados agora. Sorte que não ralou a parte de cima. Foi só o joelhão mesmo. Canela e joelho. Sorte. Menos mal. Também que eu não caí de novo, né? Caraca, viu? Vamos lá. E aí, bundão. É isso aqui, cara. Já vou virar pra vocês verem. Olha lá. Olha isso aí. Fala a verdade. Que lugar é top. Continua a trilha, rapaziada. A prova não para. Até já. Vou dar um pause aqui. Pra salvar a bateria pra vocês. Pra vocês verem o final. Voltamos daqui a pouco. Só pra atualizar. A gente não vai ficar ainda. Bora lá. Pega essa vista. Olha. Olha. A gente não vai ficar ainda. 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 Vamos lá. Vamos lá. Ah, tá dando câmera, rapaziada. É, logo ali na frente a chegada. Foi tenso. Foi intenso. Foi top. Ah, a panturrilha tá querendo travar. Ai, caraca. Travar não, é logo ali. Vai. Chegando, galerinha. Fim da etapa. FBR Esports. Tatuí. Etapa Tatuí. Super top. Fiquem de olho aí. Vale muito a pena participar. Todo o Brasil. Venham pra cá. Muito top. Sufrido. Sufrido. Namco. Vamos lá. Amém. . . . . . . . . . Vamos lá para o caminho do Brasil. Estou esperando o branqueado. Não saímos. Tudo bem? Obrigado. Você caiu ou levou alguma coisa? Tem uma galera que caiu, tá estourado. Ei, caiu velho, não aguentei. Aguentou sim, chegou. Chegou? Nem me fale velho. Chegou, aguentou. Para de chorar em. Tem água ainda? Não tem. Não? Não. Eu vou lá. Eu preciso passar no médico. Médico? Tá arrebentado ali. Olha o resultado, rapaziada. De pertinho. Olha o buraco. Delícia. E eu faço o vídeo para fechar aí. Até já. Bom galera, fechando o vídeo aqui então. Vou mostrar então a evolução do meu machucado aqui, né? De como ficou. Vocês viram aí o buraco, né? Eu vou tentar colocar a imagem aqui de novo para vocês verem como ficou no final. A imagem estática de como ficou o joelho. E agora eu vou mostrar para vocês aqui. O como está hoje, né? Deixa eu dar um foco aqui. Está aqui então. Já está 100% recuperado praticamente. Tem só esse buraquinho aqui, que ainda está com a casquinha. Que foi onde está aquele buracão que eu tinha feito, né? Que caiu em cima da pedra, como eu falei para vocês. Mas ficou tudo bem. Já está 100% recuperado. Ficou só a cicatriz aqui que eu estou tratando, tentando reduzir um pouquinho a cicatriz. Aqui são parte dos falados que tinha também. Não ficou muita coisa. Confesso que demorou um pouquinho para recuperar, porque cicatrizou muito devagar, né? Mas no final das contas deu tudo certo. Retomando aqui o pedal. Já estou buscando outras provas para fazer, para passar aqui para vocês também. Então fica a dica aí. Não se abalem, não se afetem pela queda. Acontece. A gente tem que estar sempre disposto a superar os desafios, né? Se superar, inclusive. Eu caí no quilômetro 20, como vocês viram aí. E continuei mais 25 quilômetros com o joelho estourado. Não parei. Então, determinação é tudo. Foco é tudo. Eu estava ali para terminar a prova, então terminei a prova. Se fosse uma coisa muito mais grave, com certeza eu pararia. E não continuaria na prova. Mas... Determinação e superação, a gente sempre tem que ter isso em mente. Então... É a regra do jogo, né? Esporte é isso. Alta performance que a gente está tentando buscar. Superação todo dia. Beleza? Então fico por aqui. Até o próximo vídeo. Vou postando as novidades aí para vocês. Obrigado por todo mundo que está aqui no canal acompanhando. Que está aqui com a gente. Todos os comentários que vocês postam. Obrigado pelas elogios. Obrigado pelos incentivos. Se inscreva aqui no canal. Deixe seu like aqui se você gostou do vídeo. Vou continuar postando as próximas provas aqui para vocês. Já tem uma prova em novembro de Speed. Storm Riders lá em São Paulo. Acompanhe aqui com a gente também. Está chegando. Estou me preparando aqui. Treinando para poder chegar bem. E tentar pegar uma posição boa lá. Beleza? Forte abraço a todos aí. Ótimo pedal para todo mundo. Até mais. Salve Únicos. Um abraço. Até mais. E aí 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 E aí